Aconteceu na tag dessa quarta-feira no Teatro Municipal de Rolim de Moura, em especial ao Dia da Consciência Negra, algumas atividades. Muitas escolas da região e também inclusive do município trouxeram algumas recriações, atividades, danças e os alunos participaram. O MOAFRO, que é a nossa mostra africana, afro-brasileira, ele surgiu há oito anos. Então, a Coordenadoria Regional de Educação, dentro de Rolim de Moura, ela já tem oito anos seguindo dentro do projeto MOAFRO. O MOAFRO, ele finaliza toda uma apresentação voltada para o Dia da Consciência Negra, com costumes africanos, comidas típicas, danças, vestimentas. Então, assim, vocês podem ver ali fora que nós temos arte, são quadros pintados por artistas negros. Então, assim, o MOAFRO, ele vem para fazer o fechamento dos trabalhos realizados na escola. Como você disse, hoje nós estamos com a Escola de Nova Brasilândia fazendo apresentação, escolas de Santa Luzia, escolas de Rolim de Moura fazendo apresentação. Então, eles estão só socializando uma ou duas atividades que foi feita dentro da escola durante um mês e durante a última semana relacionada ao Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o território nacional. Esta data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro, Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, mais conhecido no Brasil como Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão no Nordeste. A importância da consciência negra é que os nossos alunos vejam a influência que os nossos povos, que os africanos, nós somos afrodescendentes, nós somos miscigenados e nós temos que ver que não é a cor da pele que vai dizer se somos bons ou qual. O que nós temos que ver é a nossa cultura. O que trouxeram de bom para nós? Na dança, na nossa comida. Então, a importância da nossa cultura, da nossa valorização, valorização de nós enquanto negros, que às vezes a cor da pele fala mais alto, mas os nossos alunos têm que ter consciência que a pessoa tem que ser valorizada pelo seu caráter, pela empatia, pela solidariedade, pela importância que ele tem na sociedade, que o negro não pode ser visto como uma cultura, um ser inferior. E que todos nós somos seres humanos e nós temos o nosso papel perante a sociedade, perante a nossa cultura, perante a nossa história.